A Folha de São Paulo, há meses atrás, fez um levantamento dos poderes que poderiam pôr em risco a democracia. Pela primeira vez, o Supremo aparece pelo povo, estou falando do povo, entendendo que 63% da população brasileira acha que o Supremo põe em risco a democracia. Percepção do público. Percepção do público. Segundo lugar, é evidente que nós temos o Supremo, desde 2003, sete dos ministros bons juristas que foram colocados pelo governo anterior, onde houve o Petrolão e o Mensolão. Isso foram realidades. Quer dizer, o Brasil foi saqueado. O Petrobras teve que pagar uma fortuna lá fora por aquilo que, enfim, sei que não era o governador de Tarso, mas houve todo um esquema de assalto à nação. Naquele momento, nós tivemos alguns ministros, como o Joaquim Barbosa, Carlos Aires, que conseguiram levar. Mas dentro dessa linha de, vamos ver, de o Supremo passar a ter um papel político, no momento em que se sentiu que eles deveriam enfrentar o presidente da República, achando vamos afastar esse presidente, desmonetização de todas as redes sociais consideradas conservadoras. No momento em que, no caso do presidente Lula, o ministro Fachin, meu companheiro na Academia Brasileira de Direito Constitucional, grande amigo, o ministro Fachin descobre que o juiz Sérgio Moro era incompetente para julgar. Ora, em Direito, qualquer aluno de processo civil, de qualquer faculdade de Direito, sabe que a primeira coisa que qualquer juiz de Direito faz é saber se ele é competente ou não. Foi argumentado em primeira instância, foi argumentado com três eminentes desembargadores do Tribunal Federal de Recursos, o Supremo, por seis ministros, entenderam que o foro era competente e depois no embargo de declaração de habeas corpus. Quer dizer, é nitidamente o que eu digo o seguinte, quando o Supremo deixa a sua função de ser o guardião da Constituição, de ter o papel apenas de defensor da lei e passa a agir politicamente, porque indiscutivelmente houve todo um viés para que num embargo de declaração de habeas corpus, de algo que qualquer aluno de Direito de primeiro ano sabe, que o juiz sabe quando é ou não competente, descobriram que o juiz Sérgio Moro era incompetente. E quando o ministro Lewandowski, outro grande amigo, temos também livros escritos, como tenho com o Alexandre, com o Gilmar, com sete ministros, ele declara o seguinte, que todas as provas que estavam nesses processos, eu li os processos, não poderiam ser usados por nenhum dos juízes. O que vale dizer é essa interferência, sem demérito nenhum para capacidade, idoneidade dos ministros, mas no momento que eles se transformaram em agentes políticos, uma espécie de maior partido oposição, oposição perde aqui, corre para o Supremo. E tem imediatamente todos os seus, o ministro Randolfo, outro dia, disse algo que me impressionou, eles receberam três ministros da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre Moraes, o ministro, eu acho que foi aqui, o Luiz Roberto Barroso. E quando saem, dois senadores dizem o seguinte, o senador Renan Calheiros, agora eles sabem que não estão sozinhos. E depois diz o ministro Randolfo, o senador Randolfo Rodrigues, é Randolfo Rodrigues, eu creio que é o nome dele, diz o seguinte, agora eles sabem que tem respaldo. Ora, o Supremo não tem que ter respaldo de senadores. Os Supremos são os órgãos que examinam a Constituição, mas não são, na minha opinião, agentes políticos por uma única razão. Porque há harmonia e independência de poderes e o Brasil definiu na Constituição de 88 quais são os poderes. Poderes do povo, legislativo e executivo. Se mal, se em cada eleição se pode mudar. Poder da lei é o poder, o Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo se torna também um agente político, para poder interferir no processo político, eu não estou favorável, apesar de admirar cada um dos ministros que lá estão, até porque amigos meus, tenho livros escritos com sete deles, mas eu entendo que os poderes têm que respeitar as suas competências. E os eleitores é que devem decidir com quem é que tem que votar. Eu realmente acho uma infelicidade a gente ter que cortar o programa aqui. Nós temos que respeitar a Magrária e, sinceramente, como jornalista profissional, fiquei... Bom, claro, estou apresentando o programa, estou falando de mim, mas eu acho que posso dizer esse nome do público também. É extraordinariamente... Obrigado.